Então tá a sua irmã, o seguinte erro é bom. Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto de 2009, se realiza a mais gloriosa edição do Fute de Saúde da Segunda. Para a inauguração foi convidado o ex-BBB Flávio Stemple para a sala de churrasco. Aê, palmas para cada nome. As compras foram feitas pelo atual presidente americano, Barack Obama. As especiarias que compõem esse churrasco são Coração de Frango à Moda, Tio Sam, Pãozinho à Moda, Casa Branca, Ripa, Barriupa, Ricassofinha, Chão, Moda Americana. No encontro de hoje, será definido o Conselho Deliberativo, que será nomeado da seguinte forma. Como presidente, teremos a nomeação de Silvinho Hernet. Aê! Vamos nessa, turma! Aê! Vamos nessa, turma! Vamos nessa, turma! Queria também chamar o apoio para receber a aclamação de palmas de todos, o nosso vice-presidente, Andrezão Ferreirão! Aê, Ferreirão! Aê, Ferreirão! Ferreirão, Ferreirão! Obrigado, obrigado! Passamos um bom governo! Vamos comigo para tudo o que for necessário para a segunda-feira se tornar cada vez mais forte. Obrigado! No momento eu vou chamar para representar o nosso diretor de futebol ausente, Dani Louco, vem representar aqui agora, Moringa Vinícius Casares, que está em casa. Aê! Dominado! Com as palavras do Moringa, poderia dizer que é... Especial! É, né? Especial! Quem é nega velha, quem é nega velha, manda em casa. Mostra o velho! Mostra o velho! E por último cargo de hoje, Quer que eu te fale, porque tu tá no meu nariz? Passa, passa, passa. Diretor patrimonial, senhor Carlos Prébio! Aê! Em nome do... Grêmio... Muito bem! Ótimo! Então, em nome do Grêmio Recreativo Constella House, eu agradeço a presença de todos e a segunda-feira é com a gente mesmo, gente. É isso aí. É isso aí. Vamos nessa, turma! Instituímos na data de hoje a votação também do Bola Cheia e do Bola Murcha da Noite. Os agraciados da noite são Bola Cheia Argeu Argeu Junto com ele recebe um prêmio via Pensamento Poesão está presente, o Guni, né? Bola Murcha da Noite é com muito prazer que vamos homenagear por mal comportamento André São Pedro Não tem direito a palavra Mal comportamento Como considerações finais Vini levou pito da nega véia pelas decorrentes chegadas após as duas da matina da segunda-feira Por telefone declarou Quem manda em casa é a nega véia Muito bonito! Muito bonito! Baixo pra caralho! Porto Alegre 25 de 8 de 2009 Rio Grande do Sul Obrigado a todos Tenham uma boa jantada Ae, turma!